Olá, você que nos acompanha no Opção Play no YouTube, eu sou Augusto Diniz, repórter do Jornal Opção e estou aqui com o advogado doutor Enil Henrique, que faz parte da oposição que se uniu agora para a próxima eleição e que apoia o advogado Pedro Paulo de Medeiros à presidência da OAB. Seja bem-vindo, doutor Enil. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês, Augusto. Doutor Enil, como foi a negociação para chegar ao nome do advogado doutor Pedro Paulo de Medeiros à sucessão presidencial na OAB Goiás? Na verdade, a chegar ao nome do Pedro Paulo, a representar esses grupos, nasceu com a iniciativa da união dos três grupos. Nós representamos a OAB Independente, veio a OAB Forte e o grupo de renovação do Leão Diniz. E a primeira situação, ponto comum, para que convergisse em um candidato apenas, foi o fato de estarmos na oposição, a oposição a essa gestão que hoje está na ordem. E, através de várias conversações, representantes de cada grupo, chegou-se a um consenso de que cada grupo colocaria um representante para concorrer à presidência da oposição. E, assim foi feito, e numa votação entre os grupos, o nome do Pedro Paulo foi o mais votado e que nós abraçamos todos o nome dele para defender, nesse novo projeto, que é uma nova ordem, buscando a eleição de 2018. Qual é o ponto principal que uniu as oposições e que diverge do que é feito pela gestão do atual presidente Lúcio Flávio de Paraná? Na verdade, o nosso grupo, vou dizer, pegar como base o grupo da OAB Independente. A OAB Independente são jovens advogados e que já têm uma larga experiência dentro da instituição, exercendo funções dentro de comissões, presidente de comissão, conselho e até a diretoria. E defendemos também os princípios básicos que nós norteamos para que pudéssemos defender os princípios da OAB Independente, que é a transparência, que é a participação e a independência. Com base nisso, nós colocamos para os demais grupos que nós poderíamos fazer uma união e que esses princípios deveriam ser defendidos. Acrescentou-se mais alguns pilares, como a ética e a pluralidade, junto a acrescentando a esses princípios, que nós abraçamos e começamos a defender isso. Então, a base dessa formação, desse novo conceito de grupo, é aliar, além da experiência, além da propositura de buscar atender a necessidade da advocacia e jogar isso dentro do nosso projeto para a OAB Independente. Dentro dessa discussão de grupos divergentes que conseguiram se unir para apoiar a pré-candidatura do advogado Pedro Paulo de Mendeiros, o que o senhor entende que é, na sua visão, de errado que a gestão do Lúcio Flávio faz e que precisa ser corrigido por uma próxima gestão, independente de quem seja eleito? Na verdade, a questão dessa gestão atual é que não tem experiência nenhuma. Entrou-se aí, a maioria da diretoria não tem conhecimento da advocacia, principalmente o presidente. Ele é um professor que não tem a experiência devida, conhecimento das necessidades do anseio da advocacia. E isso prejudica a sua gestão. E já a proposta que nós temos é utilizar desse pessoal que compôs essa nova ordem, essa oposição da nova ordem, utilizando já essa experiência, essa larga experiência que já tem. Por quê? Porque tem conhecimento, todos são, na sua grande maioria, advogados, advogados que sempre tiveram usufruindo o seu mistério junto aos fóruns, tanto da capital quanto do interior. Então, isso faz com que nós sabemos qual é a necessidade dos advogados e advogadas, tanto da capital quanto do interior. E com base nisso é que nós vamos propor um projeto de uma gestão nova, realmente atender as necessidades da advocacia. O senhor tem conversado com os advogados, como o senhor citou, tanto do interior quanto aqui na capital, em Goiânia. O que esses advogados têm dito que esperam que a ordem ofereça para eles? Como que a ordem deve atuar para ajudá-los nessa atividade? Na verdade, existem algumas diferenças, por exemplo. No interior, ansia-se muito pelo pagamento da UHD, que a grande maioria dos advogados vivem exclusivamente fazer a advocacia da ativa. Só que não tem o recebimento, a contrapartida do recebimento dos seus honorários. E que já foi um enfrentamento que nós fizemos em 2015 e que surtiu um resultado muito bom, mas que foi esquecido pela atual gestão. Outra situação que deve ser combatida no interior é a situação do juiz não residir na comarca. Por quê? Porque o juiz fica lá terça, quinta, terça, quinta e o advogado precisa de um juiz residente lá. Porque as dificuldades e as necessidades de ter despacho, de ter decisões, de ter um contato com o magistrado, ela é diária. E esse é um dos pontos que, citando dois pontos para o interior, na capital, nós também temos as dificuldades do advogado da capital, principalmente o advogado no início de carreira, porque ele não tem a experiência, então ele precisa de ter uma orientação, uma experiência, um respaldo da instituição para que ele possa começar a trilhar esse caminho já com a orientação, com o norte para ser seguido. O que ainda falta para a ordem nessa relação entre advogados e magistrados para facilitar a atuação profissional do advogado hoje em Goiás? Nós defendemos que nós não podemos ter um embate com essas outras instituições. Nós temos que fazer um entendimento entre nós. porque o tripé que representa a justiça é constituído pela magistratura, o Ministério Público e a OAB. Se um desses tripés não estiverem em harmonia, se eles não estiverem em harmonia, a justiça é capenga. Não existe uma justiça que vai atender os assírios da sociedade. E o objetivo dessas três instituições é trazer uma justiça mais barata, mais célebre e mais eficiente para a sociedade. Então, a OAB tem que entrar, tem que defender esse posicionamento, é se posicionar diante disso. Buscar um entendimento com a magistratura, com o Ministério Público, para que possa prestar um serviço à sociedade de qualidade, dentro das suas respectivas atribuições. Nós estamos iniciando um processo eleitoral dentro do OAB para que se cumpra o quinto constitucional para a escolha do próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, que agora virá da ordem. Por que é importante ter um advogado fazendo parte da corte? Entendemos que para a função do advogado, no representante do quinto, assim como do Ministério Público, é para que visões diferentes possam trazer um equilíbrio dentro do colegiado. Porque o tribunal é composto pelos advogados do quinto e pelos promotores que também representam o quinto e pelo juiz togado. Então, são experiências diferentes da visão do advogado. Ele tem uma divisão que, às vezes, a interpretação dada por ele na lei possa fazer a complementação ou até contribuir para que as decisões sejam mais bem fundamentadas e de uma forma mais justa. Esse advogado que vai passar a virar magistrado a partir do mês de maio, ele tende a ajudar a justiça de que forma? Por meio do que ele já conhece das partes, por lidar com a proximidade de diferentes partes do processo? O que mais ele pode ajudar? Essa experiência, ela pode contribuir nesse sentido, até para a categoria. Porque ele pode, ali no colegiado, defender alguma situação que o juiz, por não ter advogado, não entender o posicionamento do advogado, principalmente na questão dos honorários advocatistas na hora do arbitramento. Doutor Enio Henrique, a gente agradece a visita ao Jornal Opção, agradecemos a entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, senti honrado pelo convite e estou à disposição para uma nova oportunidade. Obrigado. Até a próxima.